Se não é que depois no Acronil já dá lá para fazer aqui uma táticazinha. Se não é que depois no Acronil já dá lá para fazer aqui uma táticazinha. Talvez poder ter uma equipa mais dia fazer aí o... se não é draft. Mostrar esses gajos como é que é. Olha, quando foi para começar a ver, acabou de minimizar aqui os jogos só para ver o jogo. Planeiros! Planeiros! Pelo menos! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Notícias! Desculpa! Ahem Quem é o Player 4A? Ah, eu estou com a meta, ok? Mete a bola, meu. É o Silvert, nossa senhora. Não, não, não. É o Inter, olha o Inter. Olha o Inter. Olha o Inter. Isso. Ai, ai. Jesus. Minha nossa. E as gajas de Portugal também não jogam. Foda-se, estás a ver as merdas muito mais rápido do que eu. Quase 8 minutos. 66,08. Estou bom em 66,20. Estou de 40. Olha bem. Onde é que está essa merda? O que temos que fazer? Olha o caco com bola. Olha lá. Caralho. Bom passo. Ai, caralho, este passo. Olha se é uma metrolha. E ganhou ali a bola. Ah! Ah! Eu já entrei, caralho! Não pode Entrou-se também Ah! Você fez a pergunta certa? Ah! Você fez a pergunta certa? Você entrou-se também? Ah, não vai-se! Deixei o gol de fora! Chupa! 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 Ficaste de fora! Parabéns! Tem que desligar esta merda! É o meu! Ai, Jesus! Quem é que vem? Prontos! E o Teta ou o Apocalipse? Ah! Ah! Oh! Não vai ficar com o Teta, mas não tem que... Ah, sim! Vim! 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 Vai jogar! Garbage! Deve ser para aí a primeira vez, em 2023. Mas ainda agora começou o ano, caralho. Agora começou o ano, foda-se, estamos em abril. Ai, pois é, caralho. Mas para mim o ano começa em abril, caralho. Por causa dos temas. Ei, és um doutor do caralho. Que madera, se fosse doutor, tinha aqui alguém a jogar por mim. Foda-se. Mas já vem viagens ao estrangeiro e o caralho. Minas, tenho que viajar não tarda outra vez, foda-se. Foda-se. Vou curtir um bocado até a terra das baguetes. François? Não é. Boa e mãe. Fico em Marroco em junho. Mas preparo o Jérôme. Hã? O que é que falta? Mas preparo o Jérôme. Ah, não estava a pensar nisso, mas... Foda-se. Ele atrasado. Foda-se. Meu tal. Já estão cinco vocês, não já? Já, já. Mas pode vir a seguir para mim, se interesse. Ah, tranquilo, deixa eu testar. Vou sacando as cenas, que eu não tenho nada sacado. Ficar o quê? Sei lá, eu meti, eu tenho isto tudo ali. Ei, olha lá, isto está com... Está com high detail. Ele. Cabrou de merda. Mais direita, dois. Mais direita, dois. Mais direita, dois. Está à esquerda também. Está bom. Estou em cima. De base. Carrega nela. Estou na direita. Estou em baixo tudo. Estou em baixo tudo. Estou em baixo. Está armado. Tu debaixo da esquerda deles. Está morto. Dois. Estou em baixo ainda, está arqu厚ice. Está na Octailles. Tem um aflipe Rey Garden. Um por cima. Um na esquerda, Slipps. Muito bem. Morre. Sou longe de vocês. Estou à Slipps na base. Estou na direita deles, estou na direita de baixo. Para ti, ligeira daベra. Ale чем inimigo. Lá, Bryon. Ana direita, Ana direita Vai sim, vai Direito, estamos direita Ana, 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 Ana Estamos mais de tudo, estamos mais de tudo Ana, Ana Estou aí, estou aí, estou aí Estou aí, estou aí, estou aí Se ajuda Desculpa o boost Ajudem, ajudem, ajudem Morri, morri Três na base, três na base Ok Vou agarrar aqui um Vou subir, vou subir Vou subir, vou subir Morri Eles fizeram o C7 É isso Está na esquerda Tem também na esquerda Não, está na base Base, base, base Bat ainda, base ainda Ele subiu o lift de esquerda Está, rapaz Não Está na base%, está na base, está na base Está na base阿, na base Está na esquerda Está em cima Está em cima Está na esquerda Está indo até em cima Está ali em cima Estou três em cima Não Morri Está em cima Foda-se, não quero dizer isto não... Mortei um... Mortei dois... Para, barbar... Morri... Puxa, puxa, puxa! Só lá! Vai, vai, vai... Foda-se! Está lá, que pôdido! A única Fãs na direita! Tem um à esquerda! E esta é o Stonk! Fica a puta! Estou em cima à esquerda, tudo de cima! Estou baixo deles! Um na esquerda. Vai, matei. Vai. São dois em cima. Estou abaixo de tudo. Ok. Grabei, grabei, grabei. Bora, bora, ajudem, ajudem. A esquerda estão chegando na base. Ah, o filho do que bateu na esquerda. É, o sangue. Foda-se. Esquerda é brutal ali. Um na esquerda baixo. Um na esquerda baixo. São os três em cima. A base, ordem, vem. Está o branco na base. Foda-se, mata-me assim de nada. Um por cima, Onlyfans. Ou o Stong. Estou chegando, estou chegando. Estou na direita. Estou na direita. Estou no elevador. Estou na esquerda. Estou na esquerda. Estou na direita. Estou na direita. Será que está aqui? Vai. Opá, capiça-me. Não morre, meu. Está mais um. Está na esquerda. Está na esquerda, EB! Está na esquerda e um baixo direito. A granela. Morre, morre. Estou em cima. Morre. Vamos dois cima Está à esquerda, está à esquerda, está à esquerda, está à esquerda Morrei Ah, está no lift, está no lift Mateo Brut, está o Stonk por cima Está em cima, Stonk Stonk por cima Está lá ainda, está lá ainda Está morto Estou na base deles Filipe, Stonk Deixa em cima, deixa em cima Stonk por cima Estou na base de cada deles Baixo, meio, Bru Estou na base deles Estão na direita Estou na direita Estou na direita pessoal Estou na direita, vou subir, vou subir Morrei Matei matei, matei Filipe, filha da puta Veio logo outro Está o Bru de cima direita Estou na base deles Estou na base deles Caralho, se não é, e das costas, caralho. Estou a Stonger, basta direita. Onde que estás? Morri. Morri. Está no elevador, a bandeira. Está no cima-direita. Está no cima-direita. Cuidado. Eu estou à direita. Eu estou à direita. Está o outro. Matei. Está mais um. Está mais um Stonger. Está um esquerdo. Os slips. O Brutal está à morte. Está um esquerdo. Da esquerda, da esquerda. Estou à base deles. Morri, caralho. Tom está a cima. Está à esquerda, está à esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda passou. Está lá a base. Ah, vou recuperá-la. Cuidado com o Sherry. Depois estão B1 na base. E A está elevador. O slips vai ganhar na bandeira. Está morto. Está no flagstein. Tem uma esquerda. Estou à direita. Estou à direita. Estou à direita. Estas em cima. Estou baixo de tudo. 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 F***-se. Não desiste. Está embaixo. Estão a puxar muitos da esquerda. Estão a puxar muitos da esquerda. Não, pah! Eu mando nas sinlões também, cara. Tem um baixo direito. Deixa cima, deixa cima, deixa cima. Matei o bruto, matei o bruto. O que é que tá aqui na direita? À esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. À esquerda, à esquerda, pessoal. Matei os dois, vou subir, vou subir, vou subir. Pro cima, filha da puta. Tem um baixo, Lips. Vou gravar. Tô em cima pra ti. Tá um baixo direito, aí ó. Norte. Tava o sonho na base. Tô baixo tudo, caí. Tô baixo tudo. Vai. Eles tão pra ti, eles tão pra ti. Ah, pah! Calma. Percebido? Tô em cima, tô em cima, tô em cima. 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 Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Matei dois, matei dois do lado esquerdo. Bora, agarra nisso. Bora. Olha, miúdo. Vai, vai, vai. Tô em cima. 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 Vou gravar, vou gravar. Tô embaixo e fazer um. Um, brute na base. Brute na base. Mata, mata, O. Abra na boa. É, na esquerda, tem dois da esquerda. Matei um, matei um. A maior. É, na Social. Matei, matei um. Palma, cima direita. Está a Stong. Um esquerda. Está morto, está morto. Estou atrás de ti, Electric. Estou atrás de ti. Deixo, 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 deixo. Stong e Flux. Vai em cima, vai em cima. Morri, morri. Na direita, na direita, na direita. Na direita, dropa-se. Ah, não, direita deles. Direita à base deles. Morri. Doei atrás de mim. Foda-se. 41, 42. Ah, quebrão do caralho. É um boost a mais, é pena. Está um na esquerda, está um na esquerda. E um em baixo direito. Estou na base deles, estou na base deles. Morri, o Teva em cima, está em cima a bandeira. Está em cima a bandeira. Ana, 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 Ana para mim. Ana, põe-te a andar, põe-te a andar, põe-te a andar. Morri. Estou na base, está o Slips na esquerda. Estou na base em cima. Morri. Estou em cima da nossa base. Estou na esquerda, estou na esquerda. Estou na base. Boa miúdo. Está um na direita, está um na direita. Matei. Estou na base deles, meu levador. Estou em cima. Ah, matei e morri. Está o Bruto na base. Tem um baixo, um Slips. Matei o Slips na esquerda. Estou em cima. Morri. Estou em cima, estou em cima. Estou em baixo direito. Estou em baixo direito. Estamos os três em cima. Dois. Estou só eu agora. Estou na base, está o Slips na base. Estou a puxar acima. Tem a Brutal. Estou a Brutal de ir por cima. Matei no defesa, morri. Estou baixo direito a Slips. Estou a Brutal. Estou a Slips na direita. Estou na base deles. Ok, eu também. Matei em defesa. Matei dois. Estou à direita. Morri, estou até agarrar nela. Vou puxar para ti. Não agarrei, vou agarrar agora. Estou na direita para ti. Em cima direita, em cima direita, em cima direita, em cima direita, em cima direita. Eles não sabem, eles não sabem. Estão na base, estão na base. Estou por cima. Estou na base. Morreu. Cai para a esquerda, cai para a esquerda. Cai para a esquerda. Vou ter que rodar, vou de baixo. Não tenho que eu não o cego. Mantei o Brutal. Mantei o Brutal. Boa. Boa. Cover bom, cover bom, cover bom, cover bom. Nice. Está na base. Está na direita, na direita, na direita. Estou em cima, morto. Matei outro. Estava na base, morto. Dois em cima, dois em cima, dois em cima. Dois esquerda, dois esquerda. Matei um, vou subir, vou subir o outro. Do cima. Penalty para o Benfica. Estou em cima, vou por cima. Morri. Dois na base. Matei um, está strong. Contra o Benfica. Até que para o Benfica? Penalty contra o Benfica. 2-0, bro. Essa foi a minha aposta de um zero. Desculpa, desculpa, desculpa. Por onde? Deve estar em cima. Não viam. Passou em cima, passou em cima. Desculpa, desculpa. Agora lá, agora lá, agora lá, agora lá. Estamos a ganhar, caralho. Matei um, está lá ainda. Bom, desculpa, caralho. Capitão. Está na base, está na base. Ora. Eu vou ficar aqui na base um bocadinho, enquanto vocês não vêm. Então, está um embaixo de tudo na base e outro na esquerda. Está morto, está morto do Stong, está morto. Está morto. Eu tinha processado. Vamos colocar em cima. imusible É pra Sales Mag моей Logan. Estou ap cooked, não está em cima, pessoal. Estão aqui em cima. Estão aqui em cima. Eu estou aqui em cima. Estão aqui em cima. Não sei se tem por favor Lower leftICHON. Estão aqui em cima. Estou no fundo agora, não sei um botão. caralho. É isso, boa, dois mais perto! Dois mais perto, dois mais perto, dois mais perto! Tá lá, tá lá! Tá na base ainda, base ainda, base ainda! Baixo, baixo, baixo! Tá baixo! Tá adrapado no meio! Tá no nosso, nosso! Um por cima, a strong! Tá à espera! Tá à espera! Matei um! Estão dois na base! Matei outro! Limpo! Estão na base deles em cima! Vai lá, vai lá! Desculpa! Tranquilo! Tranquilo! Morri! Está lift! Morto! Está o outro lift! Matei o bruto em cima! Estou na direita! Estou na direita! Estou na direita! Estou na direita! Estou na direita ainda! Anda! Estou em cima direita! Ele está acima direita! Ok! Vou recuar para a base! Estou em cima da base! Ok! Vou recuar para a base! Estou na parte de trás da nossa base! Estou contigo! Estou cá! Estou cá! Estou cá! Estou cá! Estou cá em cima da direita! Ok! Pronto! Oh! João! Queres ir recuperar que eu fico aqui ou? Ou se calhar ele fica aí na base com o apoque é melhor! Estou na base! Estão! Estão! Eu morri filho da puta! Estão! Foi tarde demais este... Estou na minha água! Não sei! Não vi nada! Não... Eu disse slips na base agora! Flips na esquerda! Yes! Slips no lift! Atrás deles! Morri! Estão em cima! Estão em cima! Está o bruto na base! Estou em baixo! Estou na esquerda deles! Tem 2 em cima para o cover eles. Já passou, passou, para cima, para cima, para cima. Morrei. Vou descer. Estou baixo, estou baixo tudo. Está baixo tudo, está baixo toda a bandeira. Tente a puxar nela. Escazaram caralho. Eles subiram. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tão cima direto na nossa base. Tão cima direto na nossa base. Tão slips na nossa base. Está na esquerda? Está na esquerda, está na esquerda, está na esquerda. Será que pode ter rodado? Está na janela, a janela de baixo meio. Está na janela, está na janela, ok, ok. Vai lá o outro, está lá só. Tranquilo. Tão cima tudo, 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 tudo. Mais um cover, mais um cover. Está a mim. Um na esquerda, bro. A sua base deles? Estou em baixo na direita, bruto. Estão aqui na direita. Como é que estás? Ele tem que cober na direita, ele tem que cober na direita. Morri. Ah, nasci, nasci em cima. No contigo, bicho. Bruto na base, Bruto na base, Bruto na base. Mandara. Matei um, pegar. Vamos, vamos, vamos. Na cima direita, cima direita, cima direita, cima direita. Está morto, está minha. Está o outro. Estou a puxar em cima. Baixo, 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 meio. É, ela está em cover, está lá, flips. Boca em cima. Tô direita, velho. Estou à direita, a base deles. Estão para a esquerda, estão na esquerda. Estou em cima. Estou em cima. Morri, morri. Estou em cima, estou em cima. Está bruto, cima. Foda-se. É bruto. Estou no elevador. Está em cima, está em cima, é bruto. Estou em cima, matou-me logo. Está no flipse, na esquerda, Simon. Out of the slipse. Estou em cima. Estou em cima também, secara baixo. Obvi água, obvi água. Matou-me logo, foda-se. Estou em cima, agora estou no topo. Ah, não. Morri, morri. Claro. Estou em cima, está o stong em cima. Ainda estou em cima, estou em cima na base deles, estou em cima. A bandeira está em cima. Ana, 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 olha para a frente, olha para a frente. Estão novos. Com as costas, com as costas, com a bandeira está nas costas. Em cima. Ah, para foda-se. Calma. Está nossa. Boa, boa, boa. Está em cima direto, em cima direto, em cima direto. Ok, vou baixo. Eu vou para baixo. Vai lá, vai lá, vai lá. Maninho do caralho. Tem um baixo. Um ou dois baixo, cada vez. É que passa sempre a visão as costas. Passa a atenção. Passa a atenção. Vou atrás de Icomat, morri. Está um de baixo direto. Morto. Estou em cima. Foda-se, foda-se, espuma aqui o bregalho. Estou em cima agora. Está direto. Está direto, está direto. Apanhas. Está minha, está minha. Está um bruto na base. Foda-se. Está morto. Está para trás. Anda, 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 anda. Baixo direto, na nossa base. Anda, morri, morri. Foda-se, dois. Foda-se na base. Foda-se na base. Foda-se na base. Um baixo direita. Um baixo direita entrou. Ya, ya, ya. Estão dois por cima. Está lá, está lá. Está morto. Notou o meu gru. Está tudo limpo. Está tudo limpo em cima. Toma, 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 toma. Estão dois a chegar por baixo. Tu fala para a esquerda. Não, esquerda. Estão em cima. Estão dois na base. Dois na base. Dois na base de cima direita. Dois na direita. Boas eles. Foda-se. Agraba, agraba, agraba. Mais outro. Mais outro no meio. Vou para cima. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Calma. Estão em cima. Estão em cima por ti. Eu estou a apontar para a esquerda. Uma direita. Foda-se. Bora tentar agarrar nela. Vou tentar agarrar. Não vais por cima, não vais por cima. E tosse-te na base. Desilize-te no limite. Ok, estou na base deles. Estou na direita, na base deles. Morri. Estou elevador. Tem um em cima. Estou bruto na base. Estou bruto na base. Tem outro. Estou na base deles ainda. Vai para a direita. Morri, morri, morri. Continuo na base deles. O bruto na base ainda. Estou na direita em baixo. Vamos por cima em baixo. Cuidado. Está em cima? Onde estás? Estou em baixo. Estou em baixo. Eu pensei que tenhas em cima subir. Não, não, não. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Está em cima a bandeira deles. Estou em cima. Estou em baixo de tudo. Estou em baixo de tudo. Estou em baixo de tudo. Estou na direita. Já me viram. Agarra nela, agarra nela. Estou a puxar para baixo. Ia da puta. Matou-me. Boa, mas é bem. Estou em cima direita. Estou em cima direita. Estou em cima pela Iago. Vou aparecer por trás da voz deles. Estou à esquerda deles. Estou à esquerda deles. Foda-se cabrão que manjou-me logo. Estou à direita. Morri. Estou à esquerda se não. Estou a cima. Está água, está água. Estou a cima. Foda-se, eu nem apareci e já morri. Dois na base. Por onde? Estão em cima. Estão em cima da direita. Não consegui matá-lo. Sai. Estou à direita só a morte. Estamos em cima direita a chegar, Si. Um na esquerda? Foda-se. Espero achar, esta espira-ten-te de trás? Então estou aí baixo, exato. Dá um para a esquerda. Só um em cima. Um na esquerda. Matei. Matei dois. Vou puxar direita. Dá um em cima direita. Dá dois em cima. Matei um. Dá um em cima esquerda. Matei um em cima esquerda. Estou contigo, Vitch. Mais elevador, está também direita. Da cima direita. Está o Slips no lado esquerdo. Slips esquerda. Matei um. Matei dois. Está o Slips ainda. Está lá ainda. Está em cima. Três em cima. Na base deles também. Morrei. Está o Slips na base. Slips na base ainda. Morto. Estou na base direita. Morrei Slips. Matei Slips. Tem um esquerda. Tem um esquerda. Está a esquerda, sim. Um direito abaixo de Tone. Vou ajudar aqui. Está a Slips. Matei o OnlyFans. Está aí um, está aí... Foda-se. Está o Brut morto. Está a Slips de cima direita. Strutava Matei o BRUT Na base eles Morri Um por cima SLEPES Erra TONG Estava na esquerda Estava na esquerda Matei um em cima Está outro por cima BRUT To no BRUT Só BRUT na base Estou direita, estou direita. Ok. Estou direita. Ok, para direita. Estou direita, baixo tudo. Estou direita. Estou direita. Olha, baixo direita, baixo direita, ajudem. Estou direita na base. Calma, está morto. De cima à direita. Boa, miúdo. É isto? Tem muito que enganar, ah. Eita. Aí está. Sai o Gay High. Não. Tá, tá. Gay High. Bem, o Benfica foi de boca. Tanta merda por causa do Inter e tal. E afinal... Inglês cercos. Oh Goday, entre aí por mim Goday. Eu apareço mais daqui um bocadinho. Olha lá, dois Yellow Dreams que eles mamaram. Entras aí Goday. Yellow Dreams. Goday, estás a ouvir? Entra aí. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Já saí, já saí. Entra aí. Entra aí, jovem. Quero ver se vejo aí os Yellow Dreams, foda-se. O que é que quero Goday? Hã? Mapa, mapa. Sei lá o cara, então tu me faz. O que é que estás pronto para jogar? Qualquer coisa. Agora é que vamos ver o Benfica. Hã? 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 Mateta! Olha o gol, olha o gol! Ele joga bem no Once, o Mateta! Defesa do Regis! Foi com Dyke, não foi? Que escolhemos! Não, o que jogaram agora? Ontem, ontem, ontem! Ah, opa, não sei! Ontem foi no Once! É que mata bem no Once! Ontem, ontem foi com Dyke! Estás à vontade, Mateta! Se quiseres no Once! Tens gostado! Passei um bocado foda com o Tô Ficando! Estes gajos correm boi! Tengo quem tinha a ganhar! Mateta? Alô, Mateta? Ele não fala! Chamada aterro? Sim, mas nem escrevi, tá? Mas se calhar foi por causa do Bebe ou assim... Hummm... Império? Hummm... É, e ele... E ele... Ele sente-se mais à vontade no Once! Para quem não fala, é mais fácil dizer! No Once! No Once! Ah, tá lá! Rune direita! Rune direita! Não, Rune! Vai ser foda, mas pronto! Para lá! Quem é que vem ali? É o Flux e... É de seus mesmos! É o Psycho! É o Psycho! É o Flux! É o Flux! É o Flux é mais fudido! Mas é o Psycho! O Flux, por acaso... Ficou a Pocah na esquerda! Meta-te-a na direita! Por acaso o Flux está a chegar muito bem! Quem? Ou é que sou que estão muito mal? Olha... Eu não sei... Ah, ok... O Godai pode atacar! Bora! 1.52. Estou a sacar o mapa outra vez! Já tá, já tá! Já cá estás! Fique! Só pôr isto! Estás a botar? Não! Queria era pôr um... Aquela... A cena para botar! Ah, tu já não ia! Caga nisso! Não, eu... Não tenho nada! Eu nem sei de quem era este pois que eu não vi o... Quem é que pôs? Foda-se! Quem pôs o quê? Quem estutei? Eu fui ao Discord e saquei um qualquer! Ah... Não guardes a tua pasta, não? Eu guardo sempre! Estás aí a fazer pouco de mim, é o Matério! Pá, por acaso... O Flux não tenho conseguido... Matar, mas também não sei se é por... Que eu tava parada... Falta-se o Negar e o Eléctrico! Ah ok! Tem calmo! Estava a mudar o nome, caralho! Exato! Estava a mudar o nome! Estava a cena com o espaço! Colaste o IP com o espaço! O Flux não tem condições, mas é... Foda-se! Quem eu? Não vou defender, vou atacar! Tu vais atacar? Vamos lá! Claro! Não te engane-se! 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 Para o esquerda! O Luz! O Luz! Estava a puxar esquerda para ti! Estava a puxar esquerda! A Flux não, direita! Direita! Matei! Está lá direita Flux! E o 1, 2 direita! Estão, baixo meio! Estão, direita! C 11,чивaa Polem quacete fait Marprof C 14,4 4,4 Fauna par Tá direita, 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 direita Ele deu ali um bocadinho para o... Coiso? Ok Eu fui mal, eu fui mal Só o song na base, song na base Tá direita, pronto Tá direita Direita Cuidado com os seres Ah, só nas costas da carona O que é isso? O baixo? O baixo? Ah pá, foda-se, tem que matar esse gajo Direita Olha o tiro, Daniel Tem que estar direita Não? São dois mais meio, são dois mais esquerda Estão esquerda Ok, estou esquerda para ti Tem um mais meio, vai ter dois mais meio Anda vai vai vai! Está baixo de tudo. Eu pula na redação em na base! Vou двигá-lo, faça-se olo! Ei, ei, ei! Você vai me esquerdo 1, você vai me esquerdo 1! Bem 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 bem! Está morto! Você vai mais um! Está morto! Down direita! tirar para baixo. 2 na base então! Descobro já em baixo, descoro já em baixo... Estão na baixa esquerda Está lá ainda, Strong Vou errar Baixo Pela direita pessoal Pela direita pessoal Veja uma baixo Baixo meio morto Está o outro baixo meio Estão na baixa esquerda Mais nada Estão baixo direita Estão super forte Morto Morri Longo morto Tem um em cima Estão na baixa deles ainda Estou puxar baixo Baixo direita morto Fala 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 Não me das o busto meu Sima esquerda um Bruto Estão na baixa direita ou direita Estão na ponte Estão na ponte Tem um baixo direita a cima Estão na esquerda Bruto na esquerda Fala espera Na base Está na base Está na base Estão na direita Estão na esquerda Está o Bruto na base Vejam direita É Estão na direita To na base Hoje lan missile Da tipo Estão na base Estão a subir Estou em cima Estou em cima Sima Estou em cima Não consegui Estou na base Estão na base Estou na base Estou na base Estão na base Estou em cima esquerda... Está morto. Está um baixo meio, baixo meio bruto. Está um direita, está um direita. Está direita, 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 direita. Enche em cima. Já está a pele na base. Só se ele trocou baixo. Eu não sei... Morrei, morrei, morrei. Não o vi. Eu também não o vi, meu. Estava embaixo. Para direita, ele deve ter trocado para... Para cima. Para baixo. Para a esquerda. Eu estava embaixo na base deles, não o vi. Estava embaixo para ti? Está embaixo para ti? Está embaixo para ti. Mata isto. Mata isto. Mata isto. Vai, vai, vai. Vamos esquerda na base. Direta, 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 direta. Ajudem a gente na base. Ah, na base a pele. Está a minha? Ele está à base deles, ele está à base deles. Tu na base, tu naqueles... Naquelas ranhuras. Eu te vi. Ele está no... 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 No jungle deles. Em cima. Ok. Matei, matei. Matei um. Merda. Eu matei, ele está lá. Matei outro. Matei outro. Está o... Está o bruto na base. Bruto para baixo meio. Bruto para baixo meio. Eu entro para na base, ele em cima. Vai, 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 vai. Ele não viu, não viu. Ei, 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 ei. Não, não. Depois de morrer... Vem um direita, vem um direita. Olha aí um direita. Foda-se. Eles já me viram, já me viram. Estão por cima. Estão em cima na nossa base. Está cá, morte. Matei, não. Ok. Estou aqui entre as pedras. Aqui, no canto direito. Estão na base deles. Na jungle. Nossa, ele não vem em cima direita e mata-te. Estão na jungle. Estão na jungle. Estão na jungle. 皮. Ah Jesus. Calma. Estão por cima e esquerda. Clemen Estão na direita. Only Fans. A direita. Estão em cima na base deles... Estão na base deles. Close. Dois direita, dois direita. matando em um! Tem! Ok, dessa torta. Sai como ele. Matei outra! Matei outra. Matei outra. Vou jogar nas pedras. Estou na base deles! Vou jogar nas pedras. that's safe. Vale, alright, alright. Morri. Estão abaixo dos braços. Brutes, estava em cima à esquerda. Está morto em cima. Está morto. Está a baixo de tudo. Está morto. Foda-se. Baixo, está longe, está longe. Ui, 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 ui. Tranquilo, tranquilo, tudo estava longe. Como é que ele viu? Vou dar os saltos. Estão direita. Não, estou aqui entre as pedras e consigo matá-los debaixo. Estão direita. Estes em pé? Estão... 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 Esquerda... Estás mais. Estou na esquerda da base deles, venham para baixo. Matou-me, está longe, está longe ele, eu agora vou rodar aqui para um sítio para cima, ok, vou aqui Matou-me, matou-me, matou-me Eles estão para aí, quatro Estão para aí, quatro, estão por cima, é o Slips Há o Stong aí na base, Stong na base Estão baixo, 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 baixo Morri Foda-se Tercaram com três eles, matei, matei, pera Boa, boa, boa Estão na base deles ainda Estão na base deles ainda, estou à esquerda Stong à esquerda, Stong à esquerda Na minha Estamos à esquerda Estão à esquerda ainda Está à esquerda da base deles, está à esquerda da nossa Está ao Bruto na base Está os Slips na base Stong morto Estão baixo, meio Na direita Stong Estou acima deles. Estou na esquerda deles. Estão baixo. Estão baixo. Estão baixo, está baixo. Estão esquerda. Estão direita, 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 direita. Não vou. Estão a ver, é essa a roda que o cara faz. Vai para cima, não é? Vai pela ponta e salta para baixo, esquerda ou assim. Estou atrás por cima. Estou em cima. Estão esquerda. Estão direita, 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 direita. Não vou. Estão baixo, direita, direita. Está ao lado. Estão baixo, meio, 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 meio. Está baixo, meio, baixo, meio, baixo, meio, baixo, direita. Levar o boost, está baixo, meio. Está na guardaí. Vamos, vamos, vamos. Vamos esquerda, esquerda, esquerda. Para esquerda para ti, para esquerda para ti. Esquerda. Ah, nananana. Morri. Ajudem, ajudem, ajudem embaixo. Tá lá, tá lá ainda. Fecho. Tá direto, ajudem. Ele tá à base deles, ele tá à base deles. Estão dois na nossa base. Estão nas renouras, não viram? Estão mortos, estão mortos. Quando puder sair, digam. Já tem um. Ele não está a conectar ao outro. Ok, vou sair. Está ali uma esquerda. Cuidado. Tem ali uma esquerda. Estão direita, direita. Estão. Estou recuado, estou recuado. Estão na base. Estou, vou procurar dele. Ele está lá. Estão na base. Está minha. Tem mais um? Estão mortos? Vou rodar, vou rodar para aqui. Não está dentro da base deles. Estou aqui. Estou aqui tipo no... Está bem, está bem, está bem. Ok. Já vi, já vi. Cuidado é quem vem de cima da esquerda. Já o vi, já o vi. Ele está na parte de cima. Quem vai pelo lado esquerdo. Ele estava ali em cima. Ele estava ali em cima. Boa. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda. Está na esquerda. Ele não viu. Ele não viu. Está lá ainda. Estão. Estão é mesmo. Está lá, Matão. Filha da puta. Cabrão. Eu não o vi, meu. Eu vi uma vez, não. Escondeu-se mesmo bem. Vou tocar direito. Está o bruto na base. Motei no peso. Vou baixo. Motei dois. Foda-se. Direita, 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 direita. Jungle, 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 jungle. Ele tem um golpe. Tem um sub em cima, cuidado. Sub em cima. Ok. Motei. Baixo-mei, baixo-mei, baixo-mei. Motei. Direita limpa, direita limpa. Está a outra vez, vamos direita. Baixo-mei, baixo-mei, com o dobro. Doina, doina. Via. Esses de gane. Na, embaixo-mei. Na, embaixo-mei, balanagem. Direita. Direita, direita, direita. Está em baixo. Aaaah. No, não. Tapa, tapa, tapa! Na, garnella, garnella. Calma! Não tem que ser Se eu me mando logo, me morro Um baixo é bro Dois por cima, dois por cima na esquerda Não Estou na esquerda, estou na esquerda, estou na esquerda Estou na esquerda, estou na esquerda Estou na esquerda, estou na esquerda Já te vi, já te vi, já te vi Está lá onda, na esquerda um casco Opa, foda-se caralho Dois na base Estou na esquerda Estou na esquerda Estou na esquerda, estou na esquerda Matei, matei Está em baixo Estou na esquerda, estou na esquerda Há um base, um base, um base Dois base, direita Estou na direita, vamos Ok Chato, Tongo Sempre aqui nos está de sangue na base Estou na esquerda Está em cima Na base deles ainda, com dois, com dois Na base deles Estou na base, mortos Eu vou sair agora, esquerda Estou na esquerda Tongo na base Estou na esquerda, estou na esquerda Está lá, está lá, está lá ainda Está lá ainda A Tongo Vai direita, vai direita, vai direita Tá, jungle, 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 jungle Tá um... É pá, vai se todo lugar Tá um esquerda, só um Tá, baixo tudo, baixo tudo, baixo tudo Tá um baixo direita Vou na esquerda na baixo deles Tá um direita, não Tá um bruto na base, slips na base A direita, a direita, a direita, a direita, a direita, a direita Tô direita, com cover, volta para trás, volta para trás Tô esquerda Tô direita ainda Tá abridos, tava pronto Ah pá, vai te f***er opção Já não sei Já não sei Já devem, então ia fazer o selo Ah, é, é Ele veio, é Ah, nossa Vou gravar, para baixo Não na base, não na base Não na base, não na base Ah, certo Ah pá, foda-se, acerte e não se registra Não, slips na base Direita, direita, direita Yeah Cobra, na base Não, bá, direita Não bá, direita Pela baixa, esquerda Cobra, direita, mato Ah, pede-se Cobra, slips na direita Ah, merda Vou na base deles Na base deles Não bátes por baixo, não bátes por baixo Ok, não morri Não bátes por baixo, não bátes por baixo Não bátes por baixo, não bátes por baixo Tá um baixa, direita, abaixo, direita Há os slips a chegar por cima, débito para a jungle Matei um Tá um bruto na base Baixo Para direita, direita, direita Tem que pegar Para a direita, para a direita Está direita, caralho Tem em cima Está no jungle Não está lá embaixo, não está lá embaixo, não está lá embaixo Está lá embaixo, lá embaixo Oh, isso é um stonk A direita Poxa, fogo, se não falha um tiro, meu Ele joga bem Estou à esquerda, à esquerda Fica à esquerda, à esquerda É para estar na base deles, foda-se Olha para a direita Olha para a direita Mais baixo, pá Para a direita, direita Com mais de tudo É, foda-se É isso Está em baixo, Sabru Está outro Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda É na borda da base deles Claro Está a apagar Baixo meio, baixo meio, baixo meio Baixo meio, baixo meio Está em cima Para cima Ah pá, vai-te pôder, oh mijão do caralho Ai que borra, quase que há apanhado Pô, da-se Que timing, meu De spawn Está em cima, esquerda Está em cima, esquerda Direita, direita, direita Dura, direita, direita, direita Eu bestou, eu bravo, tudo ебurando Dura outra, nega, loud Dura outra affer na esquerda Dura outra, que dura outra Dura outra, dura offers Dura outra Passa aí! Passa aí! Ah, tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tão slipe à cima à esquerda Tão direita! Tão direita, tá bom! Tão, tá bom! Baixo meio, baixo meio, baixo meio Baixo esquerda da limpo Estou em cima na base deles, vou para a esquerda Ok Estão na esquerda? Não, esquerda, sleep na base Ah, não Ok para baixo, ok para baixo, estou na direita Não, bruto na base, bruto na base Ah, vai te f***, eu estou tão, f***-se Eu estou tão na base Direita, direita, direita , direita Está lá é o bruto, direita Baixo Estou na direita, direita, direita Passou na direita, passou na direita Ah, não, não, ahелен Onde é que estás? Ou na base, ou na base Está vic Ras regards Desligado atrás disso Vamos na bara Um esquerdo, um esquerdo Está na base, alto Está em base da direita, morto Novo Tão na base Tão na base Tão embaixo direita André até a chat Tão no outro Tão no outro Tão no outro Tão à direita Tão a direita Tão abaixo Tão abaixo Tão abaixo de cover 5 Abraão. Há um esquerda abaixo. Há um baixo esquerda morto. Há um cima esquerda morto. Há um cima esquerda. Há um cima esquerda morto. Matei forte para baixo esquerdo. Baixo esquerda, baixo esquerda. Tens dois, boa esquerda. Vai 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 vai. Na direita, está na... Rapaz, este se falou que se deu. Valeu. Há um bruto na base, bruto na base. Mão aí de cima de mim. Vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Ah, das. Ah... Vai para a direita. Falei-me. Há um bruto na base, vai sair. Para a direita, 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 com cover, direita, com cover. Direita com cover, direita, com cover. Meu papo, meu papo. Não rodou. Está à direita. Está na direita ainda. Está à direita ainda, caralho. Vamos ser os virões caajeros. Alguém, ahem, ahem. Está à esquerda. Está à esquerda. Está à esquerda, está à esquerda. Está à esquerda, está à esquerda. Ok, sim, sim, a esquerda. Eles viram? Eles viram? Um parque e.... Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.